Fala aí pessoal, acabei de finalizar aqui a configuração da saída auxiliar do rádio do Peugeot 307, olha lá, entrada auxiliar 1, agora pode colocar aí o cabinho né, e fazer funcionar através do celular, beleza, habilitado aqui ó, entrada auxiliar 1 clássico, está ativada agora, acabamos de entrar aqui.